Diabetes, principalmente tipo 2, tem se tornado a causa principal das falhas no SINs, a nefropatia. É possível que entre 20% e 40% das pessoas com diabetes desenvolva alguma doença renal. Este percentual pode diminuir se for diagnosticado antes e tratado da maneira correta. 4 princípios básicos para pessoas com diabetes prevenir as doenças no SINs. Número 1, controlar o nível de glicose no sangue, manter a glicose e a hemoglobina em seus níveis normais. Número 2, controlar a pressão sanguínea, manter ela abaixo de 130 por 80, ou 13 por 8 no caso. 3, controlar os lipídios, o LDL abaixo de 100mg por decilitro, o HDL acima de 50mg por decilitro e os triglicerídeos abaixo de 150mg por decilitro. E número 4, não fumar. Funções do SINs. Os SINs são pequenos órgãos do tamanho dos nossos punhos e estão, digamos que, escondidos em nossas costas. E assim, o formato de grãos de feijão. Basicamente, os SINs filtram e eliminam o excesso de fluidos do sangue para produzir a urina. Se os SINs não estiverem saudáveis, eles não vão filtrar o sangue como deveriam. E importantes substâncias que deveriam ficar em nosso corpo vão ser eliminadas pela urina, como por exemplo, a proteína. Além disso, os SINs têm outras importantíssimas funções. Vamos lá. Eles produzem hormônios, produzem glóbulos vermelhos, eles mantêm o nível dos minerais em nossos corpos saudáveis, controlam a pressão, mantêm o balanço, o nível do pH estável e mantêm os nossos ossos saudáveis. Ué, como assim? O que os SINs têm nada a ver com os ossos? É nos SINs que ocorre a produção de um tipo de vitamina D. Vitamina D tem vários tipos, certo? Que é necessária para a saúde dos nossos ossos, para deixá-los fortes. O nosso corpo não consegue sobreviver sem os SINs. Se eles falharem, a diálise ou a hemodiálise será necessária, ou até mesmo um transplante. Dois exames importantes para manter a saúde dos SINs. O primeiro é um exame de urina, para verificar a quantidade de albumina, se tem um tipo de proteína que está sendo eliminada. Essa condição tem um nome, chamado microalbuminúria. Nossa, nomezinho difícil esse, hein? E o nível normal é menos de 30mg. Qualquer resultado acima de 30 pode ser um sinal de danos nos SINs. O segundo exame é um exame de sangue, para verificar o nível de creatinina. Se os SINs estiverem com problemas, o nível será elevado. Com os resultados desses exames, o médico poderá calcular a taxa de filtração glomerular, a TFG. O nível normal da TFG em adultos é de 90 ou mais. Entre 60 e 89 pode ser normal, sim, para muitas pessoas. Principalmente em pessoas com mais de 60 anos. A TFG tende a diminuir conforme nós envelhecemos. Mas abaixo de 60 pode significar doença no SINs. Outro detalhe. Quanto mais albumina na urina, maiores as chances de desenvolver doença renal. Além desses exames, se o médico suspeitar ou então o diagnóstico de doença no SINs for confirmado, outros exames ainda poderão ser feitos. Como por exemplo, um ultrassom ou uma ecografia do SINs e sistema urinário. Ou até mesmo a biópsia. Pressão alta e doença renal diabética. A pressão alta e diabetes são as duas causas mais comuns das doenças renais. Inclusive a hipertensão, a pressão alta, é uma das principais causas de doenças renais em pessoas com diabetes. Quando a pressão está alta, ela pode danificar os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos podem simplesmente trancar a circulação. Levando ao ataque do coração, derrame e falha no SINs. A combinação de muito açúcar no sangue, colesterol e pressão alta em pessoas com diabetes aumentam e muito o risco de danificar os vasos sanguíneos. E ter alguns dos problemas que eu recém falei. E como exatamente esse processo ocorre? No caso de diabetes e pressão alta, por longos períodos de tempo, ocorre a glicação ou glicosilação. Nós já conversamos sobre esse assunto algumas vezes, que simplesmente a glicose cola ou gruda nas proteínas que estão no sangue. Essa glicação altera as proteínas e os receptores, que danificam as partes do SINs que filtram o sangue. A glicação cria um ciclo vicioso de danos nos tecidos do SINs, que gera mais danos e isso tem o nome. Já em pessoas com pressão alta, o problema é simplesmente muita pressão. Neste caso, os SINs são expostos ao sangue que está se movimentando com muita pressão e muita velocidade. Causando, digamos que, algumas cicatrizes nos tecidos. E claro, eles vão causar danos aos SINs. Isso leva a perda de funções, doença crônica renal ou até mesmo a falha renal. Então, a melhor maneira de prevenir os problemas no SINs é, antes de tudo, tratar a diabetes e a pressão alta. Você concorda? Alguns sintomas podem aparecer no SINs, contribuindo para a perda das suas funções. Vamos lá! Urinar com frequência, dor, ardência ou qualquer problema para urinar e sede constante. Estes sintomas podem ser indicativos de problemas renais. Procure ajuda médica. E o que mais causa danos aos SINs? Aqui eu acho que você vai se surpreender. Vamos lá! Presta bem atenção. Medicamentos analgésicos, incluindo aspirinas, anti-inflamatórios, o ibuprofeno, acetaminofeno ou conhecido popularmente como panaral ou paracetamol. E principalmente quando eles são combinados com álcool. Essa combinação é uma bomba para os rins. O consumo desses medicamentos por longos períodos de tempo ou altas doses podem causar sérios danos aos rins. Qual é o tratamento? Existem muitos e muitos medicamentos para controlar a pressão. Aqui no canal nós já falamos várias vezes sobre as tiazidas, que é um diurético, e os problemas que elas causam. Principalmente para pessoas com diabetes. Porém, temos também maneiras saudáveis e efetivas de controlar a pressão. Essas maneiras incluem mudanças no estilo de vida. Por exemplo, o excesso de peso aumenta a pressão. Logo, o emagrecimento torna-se uma maneira de controlar a pressão. O excesso de álcool aumenta a pressão. Então, deixar de beber é importante. O estresse aumenta a pressão. Então, manter o cortisol baixo é uma ótima escolha. E, claro, praticar exercícios físicos também. Essas são mudanças básicas para controlar a pressão e diminuir os riscos de doença renal. Tá, Leia, mas e quanto à nutrição? O que eu vou comer e o que eu não posso comer? Vamos lá! Quando se tem problemas no sins, algumas mudanças alimentares precisam ser feitas. Mas não existe uma dieta em si que funcione para todo mundo. Por quê? Porque depende das condições de cada pessoa. Qual é a doença em si e qual é o estágio e a causa de cada problema. Mas possíveis restrições alimentares incluem o potássio. Eu já falei várias vezes sobre a importância do potássio aqui no canal, certo? Entretanto, a diminuição do potássio poderá ser feita se a pessoa tiver problema no sins. Isso ocorre porque os sins eliminam muito potássio. Ou então, quando se é tomado medicamentos que aumentam a retenção do nutriente. O consumo recomendável de potássio é de 4.700mg por dia. Porém, se você faz o jejum intermitente, o consumo será menor. Pois o corpo fica mais eficiente no uso dos nutrientes e ele se recicla melhor. O potássio protege os sins saudáveis. Tem algum problema no sins? Converse com seu médico para que ele analise a tua situação, certo? Fósforo. Isso, essa restrição pode ocorrer se os sins não forem capazes de manter o balanço de cálcio e fósforo. Eles trabalham em conjunto. O sódio, para manter o balanço dos minerais no corpo. Proteína. Se os sins não conseguirem mais filtrar os, vamos dizer, os produtos do metabolismo da proteína. A pessoa vai precisar reduzir o consumo de proteína para prevenir futuros danos. Porém, olha só. Reduzir muito a quantidade de proteína poderá resultar em perda muscular. Portanto, essa redução deverá ser feita pelo médico ou nutricionista. E aqui é a mesma situação do potássio. Se a pessoa tem as funções renais normais, não tem motivos para reduzir a quantidade de proteína. Ela não causa as doenças no sins. O excesso torna-se um problema em pessoas que já possuem doenças renais. É diferente. Gordura trans. Com ou sem programa no sins, a gordura trans é prejudicial. É importantíssimo que o consumo dela seja reduzido para diminuir os riscos de doença cardiovascular. E o que a doença cardiovascular tem a ver com o sins? Pessoas com problemas renais têm maiores chances de desenvolver doenças cardiovasculares. Os carboidratos. Principalmente se você já tem diabetes. É preciso diminuir os carboidratos para poder ajustar as doses de medicamentos e evitar que a glicose fique muito elevada. De novo, o que isso tem a ver com o sins, Ale? Muito açúcar e muita insulina no sangue levam aos problemas renais. Tá. Agora a dieta cetogênica, ela pode reverter a doença renal? Problemas no sins? Quais são os dois campeões em deteriorar os sins? Em prejudicar os sins? Muito açúcar e muita insulina. Por essa razão, muitas pessoas com diabetes têm doença no sins e precisam de diálise e etc. As cetonas ou os corpos cetônicos podem eliminar os danos causados pelo excesso de carboidrato nos sins? Tá. Como assim? A albumina. Lembra dela? Eu falei antes lá no começo do vídeo. A dieta cetogênica pode reverter o excesso dela? Isso por causa de um corpo cetônico chamado ácido beta-hidroxibutírico. Nossa senhora, que nomezinho, hein? Além de ser uma ótima alternativa de combustível, melhor do que a glicose, ele tem benefícios para os sins. O maior benefício é diminuir o estresse oxidativo causado pelo excesso de carboidratos. Os danos causados pela glicose e insulina aumentam também, por causa da falta de nutrientes. Por isso, é importante uma alimentação rica em nutrientes e não em calorias vazias ou simplesmente o açúcar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, deixe o comentário aqui abaixo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo conteúdo.